Desde o dia 8 de novembro, a Reitoria da Universidade vem trabalhando na direção de construir um diálogo, uma saída negociada com todos os nossos estudantes. Nesse sentido, uma das primeiras ações desenvolvidas foi uma visita a todos os prédios ocupados. Isso aconteceu exatamente no primeiro final de semana após a primeira ocupação. Então, visitando todos os prédios, conversando com os estudantes, levando a posição da Reitoria em relação ao foco da razão do protesto, que era a PEC 55, que está agora votada em primeiro turno no Senado, aprovada. Depois disso, dessa rodada de visitas aos prédios, nós tivemos uma reunião com os diretores das unidades que tinham seus prédios ocupados, conversando e buscando essa interlocução, pedindo que as direções de centro fizessem a interlocução com os seus estudantes. E isso foi amplamente atendido, com muita concordância, com muita parceria de todos os dirigentes da instituição. E nós tivemos aí pelo menos cinco reuniões com esse tom, buscando esse tom de conciliação. E efetivamente as coisas estavam avançando. Fizemos uma reunião ampliada com os diretores das unidades e com os estudantes representantes de cada prédio, de cada prédio ocupado. Uma reunião longa, com análise de todos os cenários, desenho de possíveis soluções. Após isso, a universidade foi chamada pelo Ministério Público Federal para uma reunião, uma audiência de conciliação no Ministério Público Federal. Esteve presente lá o vice-reitor, o professor Paulo Baiar Dias Gonçalves. Estiveram presentes os representantes das ocupações. Estiveram presentes os representantes do Diretório Central dos Estudantes. Tivemos a presença também da Proreitoria de Assuntos Estudantis, que acompanha esse processo muito de perto. E foi definida aí a necessidade, portanto, de uma nova, do novo encontro que aconteceu nesta semana, novamente. Onde a reitoria apresentou a proposta de negociação, de liberação de acesso aos prédios para que as atividades continuassem, academicamente, falando do ponto de vista das aulas, das atividades de pesquisa, das atividades de extensão, do funcionamento normal dos prédios, mantendo a ocupação. Diante desse encaminhamento, os estudantes levaram a proposta para análise nos seus coletivos. E ficou a universidade também encarregada, numa tentativa também de negociação, de apontar minimamente quais eram os prédios que poderiam garantir o funcionamento e a oferta das aulas e disciplinas. Isso foi feito. A resposta foi encaminhada aos estudantes, ao Ministério Público Federal. Hoje, pela manhã, recebemos a manifestação dos estudantes negando a possibilidade de liberação dos quatro prédios que a reitoria solicitou, como indispensáveis ao funcionamento dessa dinâmica. E estamos agora apostando e continuamos apostando na possibilidade de um diálogo. Nós não podemos esquecer que, no meio desse caminho, nós temos a ação popular, que tem como réus a universidade, a reitoria e os próprios estudantes ocupantes. Então, temos a ação popular na Justiça Federal, que está correndo e que está aguardando, evidentemente, esta manifestação por parte do Ministério Público Federal, em relação à sua percepção sobre o diálogo e a negociação que vem ocorrendo até então. A universidade continua apostando na saída negociada, no diálogo, na necessidade de continuar mantendo esse nível de conversação com todos os envolvidos. Recebemos, nesse período, também estudantes das mais diferentes correntes de opinião, favoráveis às ocupações, contrários à PEC, contrários à ocupação, favoráveis à PEC, enfim. Uma série de posicionamentos foram aqui acolhidos nesse período. Tivemos a oportunidade de conversar com os técnicos administrativos em greve, com os docentes, com o comando local de greve docente, também sobre esses assuntos. E levamos a nossa compreensão de que a saída da solução negociada ainda é o melhor caminho diante de todo esse cenário que nós estamos vivendo, de tensionamento interno. Fizemos, nesse meio tempo, um apelo a partir de uma nota pública da reitoria, solicitando que todo o diálogo fosse a base das negociações e, sobretudo, uma redução no tensionamento, que é evidente no meio acadêmico da nossa instituição. A comunidade também está acompanhando isso com um olhar muito atento e é importante que esse acompanhamento aconteça, de tal forma que nós possamos construir cada vez mais o espaço do diálogo e da democracia no âmbito da universidade. A universidade não se presta para a alusão, a apologia, a violência, o ódio. Esse é o espaço da diversidade, do respeito às diferenças. Nós temos absoluta certeza de que vamos caminhar para uma solução negociada. Estamos trabalhando muito fortemente nisso, com esta convicção. Nesse período todo de negociação, nós temos que tirar algumas lições. Evidentemente, a universidade se constitui a partir deste processo como espaço, de fato, de fortalecimento da democracia e do diálogo, como característica e como necessidade da construção da cidadania e da formação dos nossos estudantes e da nossa comunidade como um todo. Fazemos, reiteramos o apelo agora para que façamos todos nós uma reflexão sobre esse momento que nós estamos vivendo e com a clara convicção de que a intolerância não constrói saídas razoáveis para o ambiente acadêmico. Fazemos esse apelo, deixamos uma saudação a toda a nossa comunidade universitária. Legenda Adriana Zanotto